Pois é, está chegando o momento da decisão das eleições, votações em segundo turno no próximo domingo, com toda a cobertura aqui da TV Franca e os parceiros, e é claro, a gente conta com a sua audiência. Franca vai ter ônibus gratuito no próximo domingo, depois de uma decisão tomada pela Justiça. Celso Kinder tem os detalhes a respeito desse assunto, pois não, Kinder? Vamos a eles, Samuel Sintra, os bastidores dessa informação à Prefeitura de Franca, acatou a decisão judicial e oferecerá transporte gratuito para a população com título de eleitor neste domingo, dia 30, dia do segundo turno das eleições. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, depois de avaliação jurídica e atende ao que dispõe a ação civil pública, que tramitou pelo judiciário local, estabelecendo transporte gratuito aos eleitores neste segundo turno das eleições de 2002, para presidente e governador do Estado. Um documento da administração com as diretrizes foi encaminhado à empresa concessionária para que seja cumprido a determinação judicial, Samuel Sintra. E com um detalhe a mais, o transporte será disponibilizado no período das sete e meia da manhã até as cinco e meia da tarde, cabendo à empresa de ônibus fixar nos seus coletivos cartazes e informativos previamente, dando ciência dessa gratuidade. Ainda de acordo com a decisão, a comprovação da condição de eleitor ocorrerá pelo posse ou pela posse do título de eleitor ou de outro documento idôneo, como comprovante de votação no primeiro turno, certidão de quitação eleitoral, entre outros. E na falta de mais elementos, apresentação de documento pessoal com foto, a indicar a obrigatoriedade etária para o alistamento eleitoral e voto, o que ocorre a partir dos 18 anos. Segundo a direção da Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, a Indef, que faz a gestão do transporte urbano, a exemplo do que ocorreu no primeiro turno, ao contrário das 146 corridas aos domingos, em situação normal, para este dia 30, serão disponibilizadas 456 corridas, seguindo a tabela de horários de sábado. Em caso de dúvidas, as pessoas poderão solicitar informações através do telefone 16 3706 4801, ou então pelo aplicativo CitaMob, que é o aplicativo que tem toda a funcionalidade do transporte público coletivo francano. Pois é, aliás, esse é um tema que vem repercutindo no Brasil todo. Obrigado.